E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuar com a nossa série de XCOM 2 E bem galera, é o seguinte, no último episódio nós paramos aqui, né, na nossa missão E até o momento foi tranquilo, até o momento a gente conseguiu fazer tudo de boa, suavão E agora a gente tem que recuperar os negócios que a gente perdeu aqui, né Então, bem, vamos lá, né, tá falando que essa região aqui tá pegando fogo, tá vendo? Não sei porquê Mas enfim, eu vou mandar meu carinha pra cá Porque a gente tem que recuperar justamente esses bagulho aqui que tão brilhando, tá vendo? Eita Eita porra Eita porra, moleque Que porrada de gente que tem aqui, mano Tinha dois grupos juntos aqui, velho Eita carai Fodeu Hum E agora meu povinho Meus povos e minhas povas Cara, já tô sentindo, já tô sentindo aqui já Que a granadinha vai comer Eu tenho que dar um jeito de matar aquele cara ali, ó Esse cara aqui Porque ele dá armadura pro povo Com essa minha granada eu já vou tirar a cobertura dele Eles dão daninho neles aqui também, né Oi, pessoas Nossa, vem assim não mata, velho Que bosta, hein O problema é que tem aqueles mutandos lá atrás, tá ligado? Eles tão lá atrás, mano É complicado de chegar lá, na real Vou tentar avançar aqui um bocado com o meu sniper, né No próximo turno, ver se você consegue fazer alguma coisa Tô observando aqui o que eu posso fazer, velho Eu poderia tentar focar em destruir um desses bichos, tá ligado? Mas o pior é que esse cara aqui, ele vai utilizar a porcaria do esquema, velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá Errou, velho Vamo lá, foca Ai, cara Ó, tem como utilizar uma outra granada Vou usar duas granadas só pra isso, mano É foda, hein, velho Ah, dá pra usar um rocket Um rocket launcher Eita, pô Ok, povo me ligando aqui Bem, a gente pode utilizar o rocket launcher pra tentar atacar aqui, ó Atacando aqui, eu vou tirar até a armadura do cara ali de dano Aí também acaba pegando o carinha ali também Então, aí a gente já atira ali E a gente pode pegar esse meu queridão aqui E atacar lá agora Né, matar ele Só que é só esse cara meu que tá faltando pra atacar Vamo ver Na verdade, tem esse carinha meu aqui também, né Verdade O problema é que ele não tem muita posição aqui pra atacar, né Não tem mesmo, velho Será que ele consegue acertar o cara lá atrás? Se ele acertar, vai ajudar, velho Acertou, mano E ainda deu crítico, velho É, a sorte foi do lado agora Foi do meu lado Então agora eu consigo, pelo menos, tentar acertar esse cara aqui, fraga Isso Aí no próximo turno de aí, garantir que eu consigo matar ele Tem o outro e tem os dois Milton O Milton, eu tô com medo dele tacar a granada, velho Porque ele pode tacar a granada nesse negocinho e destruir, velho Vixi, ele vai usar aquele negocinho dele lá, gente Nossa, que chatice Eu vou ter que mover O foda disso é que eles movem e movimentar Eles forçam a movimentação, né, velho Os dois Milton ficaram em Overwatch Isso é bom Eu vou ter como tirar os dois Ai, eu não sabia Que ele tinha esse poder, não Vou ser bem sincero Eu não sabia que esse cara tinha esse poder, não Tá, então O que eu posso fazer, velho Seguinte Eu vou tentar utilizar uma granada Nesses Milton aqui Pra tirar os Overwatch deles O problema é Hum, como é que eu vou usar essa granada sem correr os riscos, né O problema é que se eu chegar aqui, com certeza os dois vão cair de pau Eu acho que vão, mano Mas vão tá longe, eu vou ter que arriscar, galera Nossa, não Não sei, ainda deu, velho Ótimo Eles não deram range Agora é só tacar Se explodir aquele caminhão ali ainda Deu pra eles Explodiu aqui e matou um, né O outro não Mas já tá ótimo Já tá maravilhoso E ainda ficou exposto o outro Beleza Beleza Esse cara aqui eu consigo matar fácil Só que eu vou ter que mover aqui, né Bem, a gente tem o nosso sniper Cadê o sniper? Bem, o sniper ele consegue acertar Ou esse ou esse, né Nossa, a mira desse sniper é muito ruim, mano Ah, vamos tentar acertar aquilo ali Se acertar Já ele viveu pro nosso lado Boa Ainda deu crítico Agora é só focar nesses caras aqui Já era Já era, moleque Foda é que não tem como Tem como usar a faquinha ali, mas Não tem nem muito porquê, não, velho Deixa eu ver aqui qual vai ser o melhor carinha Pra me usar pra atacar eles Não sei, velho Bate as dúvidas, né, mano Será que eu consigo Matar esse cara aqui, tá ligado? Porque talvez eu consiga, tá entendendo? Eu matando esse cara aqui, mano Tipo Já alivia pra nós Porque a gente não precisa de ficar deslocando É, mas eu vou ter que mover, mano Vai saber, velho Já vou garantir Já que eu vou conseguir matar esse cara aqui Ao menos tentar, né Boa Porque Depois eu não consigo Aí vem os dois E aí vai ser o ataque desse carinha Que tá fazendo esse esqueminha Mas o outro O pior não É, na verdade tem uma coisa Que é meio complicada Porque Ele vai atacar justamente aqui Onde eu tô precisando de recuperar o item Verdade Ele vai atacar justamente Onde eu tô precisando de recuperar os itens Que filha da puta Errou Nossa, velho Não vai dar pra matar ele, não Ele vai explodir aqui o bagulho Ele não vai ter como fazer muita coisa, não Errou também, né Eu não tenho nada É isso, eu tô indo Sobrou só esse Sobrou só esse Sobrou só esse queridão aqui O problema é que Quando ele volta Ele já volta tirando, né E errou, velho Todo mundo errou No momento que eu preciso Que todo mundo acerte Que bosta, velho Destruir essa porra Opa Opa Eu tô vendo aqui Ah, ele levou dano Opa 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 Fucking shit, meu querido amiguinho O tiro dele aqui na carroceria Acabou explodindo o caminhão inteiro Tá, a gente perdeu um cara E o cara que a gente perdeu Tá, não foi o nosso suporte O que é bom Então o nosso suporte ainda tá vivo O nosso suporte ainda pode fazer as coisas Pra nos ajudar O foda é que o caminhão explodiu bem no turno Que ele atacou, tipo assim, não deu nem tempo Foi tipo a granada de plasma Nossa, boa travada, boa Trava mais Só pra deixar mais nervoso Mata esse cara Pelo amor, mano Beleza É, um soldado morreu Que bosta, hein, velho Acho que quem morreu foi Foi um ranger Mas não foi um ranger bom Foi o outro ranger Foi o ranger iniciante Mas de qualquer forma É ruim Porque a gente não pode Perder A gente não tem situação que a gente pode perder A última vez que a gente passou a perder de cara A gente foi lá Gastou todo o nosso suporte Ela comprando os carinha E daqueles carinha lá Tem que durar Apesar de que esse carinha aí morreu A gente tem ainda cara pra substituir ele Se eu não me engano A gente tem mais ranger lá Mas mesmo assim Né Foda Puta que pariu, mano Bem o último inimigo, velho No último momento do jogo Beleza, galera Voltamos aqui E aqui tá, né Três levemente feridos Dois ainda escaparam E quem morreu Foi justamente o ranger Que eu tava falando pra vocês Na verdade quase todo mundo Nessa missão aqui Era novato, né Quatro novatos É, era assim O sniper é principalmente Uma bosta, velho Uma bosta, mano Enfim Vou promover eles aqui Já de uma vez Pronto É, a gente conseguiu pegar Até bastante coisa aqui, mano 132 supply We're getting thin on manpower Force under strength We should check with resistance HQ For new recruits Hey, commander Tamo Faltando bagulho lá, velho Tá, ok A gente tem opção aqui De fazer o upgrade aqui, né De fazer as rifles de plasma Mano Isso aqui vai ser bom, cara Com certeza Depois a gente pode fazer Pistolinha também Mas Antes que dê merda Eu vou gastar esses restos Desse supply nosso aqui Pra recrutar Pronto Deu pra recrutar três Mesmo que eles deixaram-me Muita escolha Quando ele começou a trabalhar Com eles Eu admito Eu fui atrapalho Para a sensação de normalidade Que eles ofereci Foi um erro Você deveria ter conhecido melhor Os alienígenas nunca Vão ter vindo aqui Se eles querem paz Como eu disse Foi um erro Esse aqui já Já peguei Vamos colocar ele Pra treinar pra ranger Que é justamente O que a gente Perdeu Agora, né Ok Vai treinar pra ranger Vamos voltar aqui Pro mapa Vamos ver o que tem Bom que agora Com As rífas de plasma Mano Vai ficar Muito bom Véi Olha Algum soldado Aqui Isso é bom Volta lá No meu surprise drop Vou que eu já consigo Comprar a pistolinha Lá de plasma Também E Com essa rífas de plasma Até os rocks Lá Que são Os carinhas Sem negócio Eles vão conseguir Ter participação boa Porque dá dano Pra caralho O problema é só A mira A mira é horrível Olha O que esse item faz Aumenta Demande de mobilidade E resistência Pro rosturus Isso é doido Storm gun Acho que isso aqui É pra É a Shotgun de plasma Sem lá Vamos ver É uma pesquisa rápida Peguei aqui a pistolinha Que vai ser boa Principalmente pro meu Sniper E agora também Eu vou construir O shadow chamber Que eu tô precisando Já há bastante tempo Ah, não dá Eu gastei o supply Oh meu Deus Oh meu Deus Ah, mas ainda tem o supply drop Ok, beleza Nove staff Available Eu vou vir aqui Nesse especial forces Tenta pegar A soldadinha que tá aqui Querendo ou não Soldados pra mim Agora que tá sendo Um recurso valioso Bem valioso Bem valioso Ok Agora dá pra gente construir Beleza Beleza Sete dias Sete dias pra construir Não vai ser tão rápido Mas não vai demorar Tanto também Eu tenho feito um número de descobrições Comandante Stormgun Dá pra gente comprar Ela Ahn Bean Cannon Psyonix Será que eu faço Ah, vamos fazer Esse negócio Velho É uma pesquisa Que já tá liberada Há tanto tempo Tá ligado Eu vou contato Quando eu tenho um reporte completo O que eu posso fazer Para você, comandante Exatamente Compre essa aqui Essa arminha aí Vai me ser útil Deixa eu ver Ok Já saiu o treinamento O cara mais doido A barba dele O cabelo Ok Então os outros Que a gente vai treinar A gente já tá Meio que numa relação Meio que igual Né Dos Dos nossos caras Né mano Ó A gente tem Um, dois Três Quatro Rangers Um, dois Três Quatro Especialistas Um, dois Três Quatro Grenagers E um, dois Sharpshooter Tá Eu vou fazer um Sharpshooter Vou fazer um Sniper A mais Né Vamos treinar Um sniperzinho Não quero isso Vamos treinar Um sniperzinho Apesar de que Depois eu tenho que Melhorar aquele Negocinho nível Porque né Vai que tudo morre Né Os outros Provavelmente eu tenho Para repor O sniper só tem um Olha Lança Chamas Caramba Obstraído Lança Chamas Como é que Isso deve Funcionar Tá Dá pra gente Botar mais Projeto Aqui Mano Quantos Elírios Eu tenho Não Eu tenho Muito Elírio Eu tenho Muito Elírio Dá pra Fazer Muita Coisa Vamos Fazer Esse Blue Screen Protocol Vamos Fazer Uma Munição Aqui Vamo Botando Usar Bagulho Na fila Né Vou Deixar Sempre Fazer Alguma Coisa Foi Inovação Moleque É Nóis Beleza Consegui Um Grenager Ele já Voltou Com Grenager Né Ele já Veio Com Grenager Aliás Aqui Me Dá Intel Me Dá Entrediz O que É Bom Na Verdade Eu Também Tinha Que Construir Essas Anteninhas Né Mano Se eu Construísse Anteninha Tudo Aqui Que Eu Tenho Vai I Aumentar Muito Os Meus Ganhos Foda Eu Vou Vim Que Pegue Esse Intel Até Porque Também Não Uma moeda De Troca Muito Boa Ali No Mercado Yo Missão Difícil Difícil Muito Difícil Esse Aqui É Muito Difícil Mas Se O Jogo Não Travar Né Né Mesmo Joguinho Beleza Bem Esse Aqui Me Dá Um Engenheiro Tá Doutora Letícia Rivera E Ali Infiltrator Please Hide Face Les Ali Don't Miss Miss Supply Ou Cientista Eu Não Tô Precisando Do Engenheiro Galerinha Eu Posso Fazer Isso Aqui Que Cancela Esse Dark Event Aqui Né Mano Esse Aqui Faz Com Que O É Vou Cancelar Esse Dark 20 Aqui Melhor Né Melhor Né Com Certeza Com Toda Certeza Vão 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 Nesse Mesmo Apesar De que O Cientista Também É Muito Bom Mas Isso Aqui A Gente Vem Evitar Do Negócio Porque Eu Não sei Se Vocês Repararam Mas A Última Missão Que A gente Fez Aquele Counter Attack Que Estava Apreciando Para A Gente Era Dos OVNIs Né E A Gente Fez E Nenhum OVNI Vem Atrás Isso Quer Dizer Que Realmente O Bagulho Tipo Quando Você Faz Você Escolhe A missão Que Tem Aquele Negócio Lá Ele Meio Que Elimina Aquele Dark A 20 Eita Porra Tem Mais Aqui Eita Caralho Essa Mulher Aqui Ela Já Viu Top Debalado Aqui Nossa Nossa As Minhas Granadas Dão Mais Dano E Aumentou O Negocinho O Louco Ela Já Virou Capitão Logo De Cara Né Ah Mas É Porque Ela Era Capitão Na Verdade Que Eu Tô Falando Enfim Vamos Lá Olha Que Bonitinha Essa Arma Essa Arma Vai Fazer Um Estrago Menino Vai Fazer Um Estrago Bem Vamos Dar Uma Olhada Aqui Né A Warden Armor É Melhor Do Que Spider Só Que Essa Aqui Dá Uma Obilidade Dodge Então Acabou Que Eu Vou Deixar Ela Digo Se Passar De Fio Do Tango De Dando Desse Aqui Mano De 8 A 10 De Dano Nossa Vai Me Ajudar Demais Cara Sério Mesmo Mano Essas Armas Vão Me Ajudar Pra Caramba Galera Deixa eu Ver Aqui Ah A gente Tem mais Outro Ninja Aqui Beleza Vamos Colocar Aqui Então No Loadout Dele Um Spider Suit E Aqui A gente Pode Colocar Uma Armadura Mesmo Pelo menos Assim A gente Compensa Um Pouco No Sniper O Outro Negócio Eu Não Coloquei A Bala Que De Mira Né Irrumeu Então A gente Já Vai Colocar Aqui Isso Isso Aqui É Granada Não Negócio De Vida Apesar De Ser Uma Bosta Mas Tudo Bem Agora Tem Os Grenadiers Eles Vão Utilizar Essa Armadura Ou O Axel O Axel É melhor Porque Ele Dá O Foguete Né Mano Nossa Aquilo Ali É Bom Demais Aquele Foguete Lê Bom Demais Cara Bagulho Ajuda Muito E Sobrou Mais Um Ah Esse Aqui É Shapshooter Não Eu Não Vou Com Do Shapshooter Nem Fodendo Bota Um Especialista Aqui Por Favor E Por Favor Bota Também Um Nanomed Kit Aqui Nele Tá Louco Veio E Sim Especialista É Caçar Morte Mesmo Eu Tô Ina Com A Whiskey É Rui Não Ok Aqui A gente Vai Colocar O Cadê Cadê Exo Ah Exo Suite Eu Coloquei No Outro Cara Lá Pronto Dos Granada Memo Os Caras Da Explosão E Me Suporte Aqui Eu Vou Deixar Normal Mesmo Vou Deixar Com Essa Armadura Mesmo Todo mundo Bonitinho Só Os Meus Granagers E O Snapper Que Não Tem Arma De Plasma Que Não Tem Como Eu Não Liberei Ainda Estravei Mas O resto Já Tá Com Arma De Plasma Fihão Só Confia Só Confia Ok Galera Então Entra Aqui Na Batalha Sucesso Batalha No próximo Episódio Galera Eu Não Vou Começar Agora Porque A gente Tá Com 25 Minutos De Vídeo E É Óbvio Certeza Absoluta Que Eu Não Vou Conseguir Terminar Essa Batalha Nesse Vídeo Mas Eu Tô Ansioso Pra Testar Essas Armas Eu Já Tô Provavelmente Porque Se Não Me Engana Elas Não Costum Ter Seis Não Enfim É Vamos Ver Eu Tô Afim De Testar Elas Vamos Ver O que Vai Ser Então Esse É Aqui Se